O governador em exercício, Washington Luiz, recebeu no Palácio dos Leões a nova diretoria da Associação do Bairro da Cidade Olímpica. Na pauta, eles reivindicaram melhorias para o bairro. O nosso pedido foi que ele possa sentar imediatamente, levando o projeto de dois postos para ser construído lá, foi o que nós entregamos, e a outra emergência, a escola do segundo grau, que já está chegando cinco anos. E eu tenho acompanhado essa luta junto com a comunidade lá dentro. A gente sabe a dificuldade dos nossos filhos, que precisam de uma escola de segundo grau, tem que sair para outros bairros, e são assaltados, tomado bicicleta. Então, tudo isso a gente acompanha no dia a dia da nossa comunidade. E a outra emergência também são os títulos de posse. 15 anos Cidade Olímpica tem, e isso é o que a nossa comunidade hoje clama por esses títulos de posse. O governador recebeu ainda o presidente eleito do Conselho Estadual do Trabalho, Henrique Silva, que estava acompanhado do secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidária, Antônio Riluí. O novo presidente assume no dia 25 de janeiro, em solenidade, no Palácio Henrique de Larroque. O Conselho do Trabalho, como todos os outros conselhos, é fundamental para a questão de onde se discute, aonde a sociedade civil organizada tem a oportunidade de discutir a questão de gerir, da administração pública. Por exemplo, no caso do Conselho Estadual do Trabalho, é fundamental, onde se trata, onde se discute a questão da geração de emprego e renda, e a questão da qualificação profissional, com recurso do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é do FAT. Em seguida, foi a vez do superintendente regional do Banco do Brasil, Pio Gomes Júnior, e do gerente mercado-governo, Prentice Veloso. O assunto foi a inclusão do Banco do Brasil na parceria com o programa Minha Casa Minha Vida. Nós viemos fortalecer a parceria do Banco do Brasil com o Estado, com a novidade da participação do Banco do Brasil no programa Minha Casa Minha Vida, uma grande solução dentro da política pública de habitação para o Estado, e o Banco do Brasil quer ser um parceiro do Estado também no programa Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida